E como vocês podem ver, o MrBeast Brasil, com sua própria humildade resistente, comentou no meu vídeo. E fala, galera! Tudo de boa? Aqui é o Abraão YT, começando mais um vídeo. Comentaram o Abraão. E, véi, achei o conteúdo deles muito massa e decidi trazer um react. Eu acho o conteúdo deles muito top. Eu assisti o canal deles gringo, mano, que é o MrBeast, e eu não entendia nada. Agora eu passei a entender com esse dublado, véi. Agora aparece eles falando no nosso idioma, rapaziada, e tá muito insano. Se vocês não conhecem, vão conhecer o canal deles, que tá no link aqui da descrição, mas só depois do vídeo. Então, pessoal, já selecionei aqui o vídeo, mano. E o vídeo é a maior caixa misteriosa do mundo, mano. Ele comprou a maior caixa misteriosa do mundo. Então, bora reagir, véi, que tá em português. Finalmente, vou conseguir assistir em português. Muito obrigado aos dubladores de MrBeast Brasil. Vocês são massa, vocês são fera. Bora reagir. Essa é a caixa misteriosa mais cara do mundo. Que isso, cara? Essa é a caixa misteriosa de 10 mil dólares. Uma caixa misteriosa de 25 mil dólares. E uma caixa misteriosa de 100 mil dólares. E todas as caixas misteriosas que estão aqui custam mais de 500 mil dólares. É cheddar pra caramba. E a gente vai abrir cada uma. Muito dinheiro, mano. Você é louco. Rapaziada, é o seguinte. Sério mesmo. O cara tem muito dinheiro, véi. MrBeast tem grana pra pega. Ele faz esse tipo de vídeo com o dinheiro que ganha do YouTube. Então já se inscreve também no meu canal e deixa o seu like que vai nos ajudar bastante. Mano, que caixa misteriosa gigante é essa? Bora ver o que tem dentro. Aqui tem uma caixa misteriosa de 300 dólares. De car, bem ali, tem uma de 400 dólares. Que isso, gente? Senhores, podem abrir. Beleza. Mano, é muito engraçado, véi. Ele tá rasgando o monopólio do Bob Ross. Essa, essa não. Pera aí, gente. Pera. Pera. A caixa de 300 dólares. Cara, a edição deles é muito boa, mano. Uma pedina de 400. Um monte de coisas mágicas. Diz aí se você prefere um monte de coisas do Bob Ross ou um monte de coisas de mágica. Bob Ross, se achou essas caixas legais, espera pra ver a caixa de 250 mil dólares no fim desse vídeo. Mal posso esperar. Que isso, cara? 250 mil dólares. Imagina. E a sua mãe vai ganhar o que tem dentro. A minha mãe? É estranho que eu sempre dou coisas pra sua mãe. É. É. O que a sua mãe ganhou? O que a sua mãe ganhou? O que eu ouviu? Que isso, mano? Eu sou a sua mãe agora. Pensa o que quiser, eu quero ele. Aqui, pessoal. Aqui. Tipo, caixa misteriosa, você não tá ligado o que tem dentro, mano. Verdadeiro mistério. É, eu sou fraco. Imagina gastar 250 mil que você não sabe o que tem dentro, velho. Pode até ser uma trollagem, não tem nada, tá ligado? Só a caixa. 250 mil à toa, já pensou? O que? O que? Só tem molho do Chick-fil-A? Não acredito. Isso aqui vai ser 700 dólares. Esses aqui vão vencer 2x. Que isso, cara? Esse aqui é precioso. Então começa a comer. Isso que eu tava falando, tá ligado? Pode ser tipo uma trollagem. A mesma empresa que fez essa caixa, também fez a caixa de 100 mil dólares e a caixa de 250 mil. Não sei não, hein, mano. Caramba, o tamanho da caixa, mano. Cê é louco. Mano, 250 mil dólares é um milhão aqui no Brasil. Biscoito da Sorte? Que isso, cara? Mil dólares em Biscoito da Sorte, cara. Ah, tá de brincadeira, cara. Essa empresa deve tá trolando. Uma empilhadeira. Ah, Jimmy. Dentro da caixa misteriosa de 2 mil dólares, tinha alguns carrões pra mim e pros garotos. É, mano. Bravo esse carro aí. Cabe até eu, mano. Cabe até eu. Essa é uma caixa misteriosa de 2 mil e 500 dólares, que custa exatamente 1% da caixa misteriosa gigante. E também 1% do tamanho. Foi o que ela disse. Parece que essa caixa foi feita pela Sir Castle. O Lugo é uma estrela sarada. Tá mais marombada que eu, velho. A estrela ali da Lugo. É isso, velho. Ah, ele queria ver um sapato customizado do Mr. Beast, velho. Vendendo aqui no Brasil. Aí, Mr. Beast Brasil, que tal um sapato personalizado aí? Já pensou, mano? Isso é febre. Ah, tá de brincadeira. Que isso, cara? Não comprem caixas misteriosas desse lugar, mano. Caramba, mano. Abri com machado, velho. Isso é louco. Honda Civic, velho. Ah, não, mano. Tem que ser uma coisa muito valiosa, velho. Ou várias coisas, sei lá, velho. Do preço de uma roda Civic, velho. Ah. Na verdade, fala em 8.500 dólares. Um pouco menos do que... Que isso, mano? Essa roda enorme custa 10 mil dólares. E essa aqui também, apesar de ter metade do tamanho. E eu não sei como, mas essa aqui também custou 10 mil dólares. Caramba, velho. Escolha o que vocês querem. Eu quero essa. Peraí, e se eu quiser essa? E se eu quiser? Eu quero essa. Eu quero que vocês três fiquem no banheiro. Mas tá maior fedor aí dentro. Vocês aguentam. Três caras no banheiro. Isso, é a menina da caixa... Do tamanho da caixa misteriosa, velho. Escolheu essa pra vocês. Ah, legal. Tá, o Chris escolheu essa. E Sean, o Carl, escolheu a pequenininha. Claro, pequenininha. Isso aí. Não esqueçam que foi caro. E vocês levam o que tem dentro. Peraí, você abriu a sua? Peraí, o que tem dentro. É, não adianta eu botar fogo na caixa, sendo que vai queimar o que tem dentro, tá ligado? O que tem no caixote misterioso de 10 mil dólares do Zack? Eu não sei. Nossa, velho. Uma loja de brinquedo. Já montou uma loja de brinquedo, velho. Um monte de bomba. Que isso, cara. Nossa. Vem, o que aconteceu pra caramba, mano. Uma loja de brinquedo inteira, tá ligado? 25 mil dólares. Mas eu acho que não. Nossa, mano. Vai ter um bonequinho desse tamanho. Vamos abrir, vamos abrir agora. O que você acha que tem aqui, Deara? Para ver, irmão. Eu não sei. Um carro de brinquedo ou coisa assim. Que isso, velho. Essa frase ficou toda zoada, mas eu gostei. Tá bom. Deixa eu cair. Meu Deus. São setups de gamers. Nossa, mano. São setups de gamers. O meu último foi um Xbox 360 original. Mas eu acho que vale menos que o preço que comprou a caixa, hein, velho. Eu tenho computadores de última geração. Eu nem sei usar um computador direito. Sam, a gente fez as contas. Pô, mano, envia essa caixa misteriosa aí, Mr. Beast. Tô precisando, hein. Ha. O que é isso, velho? Com a caixa de 50 mil dólares, a gente decidiu fazer uma coisa... Container? Basicamente, eu dei pro Dream 50 mil dólares. Que isso? Caramba. Realmente, as únicas pessoas que sabem o que tem aqui dentro dessa caixa é a Dream e a empresa que ele fez o pedido. Eu falei pro Dream que essa caixa era pra mim, certo? Certo. Ok. Eu menti. Na verdade, eu tô com um dos seus fãs bem aqui. E eu vou deixar o seu fã levar o que tiver nessa caixa. Caramba, mano. Você pode ter comprado um monte de porcaria, viu? Ah, não! Que isso, cara? O que você colocou nessa caixa gigante? Espero que goste do que tem aí. Ah, eu também espero. Vamos lá. O Pseki já ia abrir, velho. Por que não? Sei lá. Vamos abrir essa caixa. Muito fã, mano. O que é dentro da caixa do Dream? Ah, meu Deus. Ok, ok. Pera aí. Dream, o que é esse carro? Ou... Sei lá, o que é isso? Jurava que eu pensava que era uma Fórmula 1, mano. Aqueles carros de corrida. Que barulho é esse? Eu sou... Carro, velho. Carro elétrico. E se você estiver inscrito quando acessar o nosso canal, eu dou ela pra você. Ah, eu estou inscrito. Ele está inscrito. Bom, além disso tudo, você ganhou 10 mil dólares em dinheiro. Tá bom, eu ganhei um... Mister Beast, dou isso pra mim também. Estou reagindo no teu vídeo. Dou 10 mil dólares aí, vai ajudar bastante aqui no canal. Estou de zoa, mano. Quanto você acha que essa caixa custa? Eu não faço a menor ideia. Ah, faz de nada. Então deve ser muito caro. 50 mil? É uma caixa misteriosa customizada de 100 mil dólares. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, mano. Aqui tem uma bolsa com 25 mil dólares. E eu quero... E eu quero saber se você prefere esses 25 mil dólares ou o que tem dentro da caixa de 100 mil dólares. Difícil, hein, mano? Eu vou escolher a caixa, eu vou escolher a caixa. Também escolheria a caixa, vai que tem algo bem mais valioso. A caixa misteriosa de mil dólares só tinha biscoitos da sorte. Eu tenho fé, cara. Legal, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Badeira! Ah, mano. Quanta poeira. Uma caixa dentro da caixa. Tem outra caixa. Que isso? Agora eu estou preocupado, cara. Eu não vou mentir. Tipo, agora... Tudo bem. É melhor os 25 mil dólares. Peraí, peraí. Ah, tudo bem. Nossa. Tá aberto. Tem muita coisa pra ver. Demais. Essas coisas são demais, cara. Isso aqui é demais mesmo. É irado. Ah, cara, peraí. Eu estou tentando achar um par desses aqui há tempos, cara. Eu falo assim. Parece que ele sabe o que é isso. Aí. MrBeast Brasil, lança o sapato MrBeast. Vai bombar aqui no Brasil. Eu te garanto. Com a logo, tudo mais. Eu não acredito. Eu ofereço os 25 mil dólares do time por alguns dos tênis. Leva. Foi um prazer negociar com você. De nada, meu irmão. Tem mais alguém? Cara, quer comprar os tênis? Acho que todos são desculpas. Você gosta de tênis e você está usando o tênis agora. Tira uma foto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver primeiro. Deixa eu ver. Que isso? Olha quanto dinheiro, velho. Deixa eu conferir. Muito top, mano. Muito top. Esse conteúdo, tá ligado? Deve ter um carro aí dentro. Deve ter um carro. Essa caixa misteriosa foi feita pela Miss Chief e temos um representante deles aqui. O rosto tá borrado porque são misteriosos. Como vocês fizeram isso? Os itens dessa caixa foram transportados do outro lado do país até aqui nos últimos dois meses. Até o que você sabe. É a maior e mais cara caixa misteriosa de todo o mundo. E a caixa misteriosa mais misteriosa. Eu não sei o que tem aí dentro. Três. Nossa, mas deve ter um avião, um jato. Um carro. É, vai abrir e puxa. Ah, tá. É um carro. É um trator, mano. Uou! Mano, eu só vi o trator, velho. Peraí, é um trator Lamborghini. Peraí, o quê? A Lamborghini começou como fabricante de tratores. É só uma curiosidade. Que isso, mano? Mano, eu compraria essa caixa misteriosa, velho. Nossa, mano. Olha só, tá sem gasolina. Parabéns pra essa pessoa por ter se inscrito depois do último vídeo e levado 10 mil dólares. Se você já é inscrito, pega o telefone da sua mãe, do seu pai, do irmão, da irmã e inscreve eles. Vou fazer isso, MrBeast Brasil. Vou pegar o celular da minha mãe, do meu pai, da minha cachorra, vou me inscrever em todos os celulares, tá ligado? Mano, que top esse conteúdo do MrBeast. Eu não esperava que viria uma Lamborghini e um trator da própria Lamborghini, tá ligado? Dentro da caixa misteriosa de 250 mil dólares. Velho, gastou um dinheirão, mas no final valeu muito a pena. E espero que você aqui tenha conhecido ele através de mim e tenha gostado também do conteúdo dele. Ele vai lá no canal do MrBeast Brasil agora e comenta que veio por mim, mano. Vim pelo Abrão Yt, pelo react que ele fez. Faz isso, rapaziada, que vai me ajudar bastante. E, mano, sou muito fã mesmo do seu conteúdo, MrBeast Brasil. Muito obrigado aí por proporcionar alegria através desse vídeo. Mano, MrBeast faz uns conteúdos muito legais. E muito obrigado por trazer esse conteúdo dublado, porque eu assistia, como eu disse no comentário da sua comunidade, eu assisti o vídeo dele em inglês, sendo que eu não entendia nada. Agora eu tô entendendo tudo em português. Muito obrigado de coração aí vocês que criaram esse canal. Mano, vai bombar cada vez mais e eu tô reagindo a esse vídeo. E vai ter mais reactions de vídeos aqui, mano. Tem também um passeio em 50 horas enterrados vivos. Mano, que top seu conteúdo. Muito bom mesmo. E muito obrigado por ter assistido aí até o final, você que assistiu. Tamo junto, falou a nós e fui. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que nós também iremos progredir com conteúdo que nem o dele, velho. Que ele nos inspire cada vez mais. Tamo junto, falou a nós e fui. Like e se inscreve aí, mano. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.